Rebocaram no veículo Você recebeu 2 mil por seu comportamento Pô, você recebeu 3 milhão Vem cá gente, sem me matar, pelo amor de Deus Eu vou pegar minha mochinha Puta que me pare Sem me matar O ponto que parei, vem queira Que difícil Eu morri Ele fez o meteu pelo outro Bem feito Vem cá rogo gente Ele fez o meteu pelo outro, ele matou o currinho Ah, foi ele que matou Ah, ele que matou, tá certo Ahn Só porque eu subi no carro da polícia Pô, calma Ahn Alfred, socorro Eu sou o Batman Morre Ei gente, por favor Fazem logo o que eu quero Que puta que me pagu Alfred, tem alguém nos seguindo Alfred Você me trocou E os 300 bilhões que eu te pagava por senão Ahn, você não pagava por nenhuma Não pagava mescal Aqui é troca Eu te dava munição de arma Como? Eu também comprava Aí tá vendo, o Coringa morreu Vem cá, eu vou te mostrar os meus acessórios do bar Ó Mãe, não é se meia sumida Primeiro eu tiro o bate-soco 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 Ô, o cara tá tirando a gente, o inteligente Eu sei Tá, por que tá tirando? Ô, rabejata Ô, rabejata Linda quente, rabejão Mufa, comito Vão juntar nele, mano Eu não quero mais ser o Batman Meu, 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 meu Tá toda fudida Ô, 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 o Slender Vou juntar nele Vem quem? No cara que tá matando nós Vem quem? Tá, cadê vocês então? Cadê vocês então? É, aqui é o time da manhota É o time da manhota É o time da manhota Toguuu Ei, meu irmão, cadê esse cara aí? Cadê o cara? Cadê o cara? Ele tá saindo rasar Ele é novamente Ô, gente, cadê vocês? Eu vou agora de mão no piveto Ô, parem! Para! Para! Cadê o cara lá? Cadê? Cadê esse cara? Eu consegui bugar! Cê viu isso? Vou lá Vou lá matar o cara, gente, rápido É só ele, irmão! Ai, menina não dá não Ô, já bota rapidão Eita porra Toma, filha da puta Mas foi que matei ele É, eu sei Imagina, eu quero aquele tonto Ele roubou um carro Merda e rei Ah, merda e rei Me chamei da polícia Ajuda aqui, ok? Não Não Eu não posso morrer Porque eu sou o Batman da favela Você não pode morrer? Eu posso, mas eu não posso Mas eu não quero Eu morri muito nessa vida Ah, tô até o cu Então, joga aí sozinho, ó Com coisa, né? Então, joga aí sozinho Ah Já quer jogar assim? Então, joga aí sozinho Nossa Fala aí então Tem alguém sozinho então, por favor Tchau, Dodô Abraços